Hoje foi que a perdi Mas onde, já nem sei Me levo para o mar Em vera me larguei E deito dessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer a moça Que se foi de nossa Vera Cruz E o pranto que ficou Da morte que sonhei Nas coisas de um olhar Ah, nos rios me larguei Correndo sem parar Buscava a Vera Cruz Nos campos e no mar Mas ela se soltou No longe se perdeu Quero em outra mão se dar Um dia Ancorar e aos ventos Me esquecer Que ao vento me amarrei E nele vou partir atrás De ver a cruz De ver a cruz De ver a cruz De ver a cruz E o pranto que ficou E o pranto que ficou Do norte Que perdi Nas coisas De ver a cruz 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 Éve a cruz Secair Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O mar de Veracruz E o pranto que ficou O norte que perde As coisas de um olhar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal